Oi pessoal, tudo bem? Espero que... Sim, então hoje a gente vai fazer um vídeo onde eu vou pintar o meu cabelo com a tinta violeta da Beauty Color e a Maria vai pintar o cabelo de rosa a preta do cabelo de rosa com a tinta pink então pessoal se vocês querem aprender a pintar o cabelo igual nós pintemos e ver como que foi essa aventura tem que dar o like, se inscrever aqui no canal e ver o vídeo até o final então a gente vai misturar esses dois produtos aqui só um pouco, porque vai ser só uma mecha rosa, né? o cabelo vai passar muito ficou pronto agora eu vou passar no cabelo e a gente vai deixar trinta minutos vou por já o papel aqui, ó é bem da raiz? é bem da raiz e vou passar com a escovinha dele e agora a gente vai descolorir o cabelo dela e o papel morreu de medo e depois a gente vai pintar é, porque da outra vez a gente tentou sem descolorir ficou bem fraquinho e deu certo mas é que a gente testou já não tem sensibilidade não tem sensibilidade não grava no meu cabelo não grava no meu cabelo não grava só os colores por causa que meu cabelo ele é muito natural vamos deixar o branquinho eu vou estar aparecendo a Elsa é a Maria e a Frozen mas a diferença que eu vou ser a Frozen de cabelo com a cor de rosa enquanto ela vai ser a Frozen de cabelo agora a gente vai deixar 30 minutos eu tô com medo de descolorir muito pessoal, agora estamos aqui agora eu vou pintar o meu também com essa cor bem, esse aqui que é a cor esse daqui que é a descigenada hoje a gente mistura e a gente tá bem e agora eu começo a pintar eu começo assim eu sempre coloco aqui e vou puxando eu coloco muito na raiz do cabelo sabe eu passei um creme já aqui pra não acontecer de manchar você pode colocar na mão fazer assim e passar agora aqui na lateral vai cobrindo todo o cabelo vai tirar assim ó quando eu não trago aí vai passar do mesmo jeito coloca na mão estuda e vai passando daí você pega aí puxa para a raiz daqui a pouco só passo aqui atrás da orelha ó aqui e puxa você vai fazer no rabo ó agora vocês vão pegar ó e vamos fazer um corte ó e vamos tirar tudo e vamos deixar eu deixo uma hora pra poder lavar pessoal estamos aqui agora a produção vai pintar a gente já lavou agora eu vou apanhar a coloração pegar assim ó e assim abaixa um pouquinho pra eles e passar sem dó vai até um pouquinho na raiz dessa vez eu acho que pega bem ó já tá bem rosa aqui ó eu vou apanhar bastante produtos ai é muito 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 colocou quase tudo meu deus meu deus como que tá rosa sem economizar vai acabar tinta olha gente foi até um pouquinho em mim o boc não tá aí no meu rosto a gente vai fazer duas mexe porque a gente tá testando pra ver se dessa vez fica forte agora a Maria vai segurar aqui pra mim e eu vou colocar o papel alumínio aqui não abaixo aqui olha gente pintou muito let it go vai chorar no banho na verdade a Barbie a Barbie vai chorar no banho meu cabelo vai ficar mais rosa do que dela e daí deixar mais uma ó linha agora vamos pro outro né que a produção louca tá com quase tudo eu já ponho o produto aqui meio direitinho baixa um pouquinho pra eles eu não tô vendo nada pra o pessoal conseguir ver a roupa a tinta à vontade foi o meu rosto e daí daqui a uma hora a gente volta tirar e lavar os cabelos da Maria e como será que tá eu não sei a gente vai lavar aqui na pia mesmo só dar uma então que pegou bem a cor vamos lavar pra ver já vou lavar o cabelo sem shampoo é só ir tirar toda a tinta e vou hidratar com esse condicionador neutrox e vou deixar uns 10 minutos lavei o cabelo hidratei lá bem ficou bem bom agora eu vou secar com o secador depois eu volto mostrar pra vocês como é tá azul olha a cor que ficou que linda olha em comparação com a outra gente o meu aconteceu um problema no secador então a gente tem que secar aqui no sol ele parou de funcionar ele para quando ele quer o cabelo da mãe tá meio azul vou mostrar pra vocês tá azul quase tá roxo né tá azul então a gente vai tentar lá daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado olha ficou muito rosa a gente fez duas mechas da frente e deu um arrependimento porque a gente poderia ter feito no cabelo inteiro então pessoal se vocês querem ver como que fica no cabelo inteiro ou só na olha só vou mostrar a diferença nas mechinhas nas mechinhas esse é o cabelo pintado e esse é meu cabelo natural vocês tem que dar muito like mas muito like se inscrever aqui no canal que daí a gente pinta o cabelo inteiro de rosa o meu ficou pronto também olha que beleza o secador morreu o secador morreu mas a gente conseguiu a gente secou no sol secou os cabelos naturalmente no sol eu super amei olha como ele ficou a gente saiu aqui no sol pra vocês verem a cor do meu a cor do meu violeta intenso e olha a da Maria gente o meu com rosa nessa chance sim gente eu não tô chegando direito é por causa do sol mas gente a tinta é da qual a marca mesmo? é pink alguma coisa e a minha é da é pink alguma coisa tem um vídeo no canal que a gente já usou essa tinta e a gente mostra a marca isso e o meu é violeta da beauty color gente não paguei nem 10 reais na tinta nem no meu e pintei ela em casa olha só ficamos lindas só o nosso secador que morreu mesmo é mas esse é detalhe se vocês gostaram desse vídeo dá like se inscreve aqui no canal beijo então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram tem que dar um like se inscreve aqui no canal porque a gente vai trazer mais e mais e mais que Obrigado.